Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal do Digão. Hoje vim passar para vocês mais um produtinho que eu comprei na Shopee, tá bom? Na verdade não é um produtinho, né? São vários, mas eu vou mostrar para vocês. Chegou de vários modelinhos aqui e eu vou passar para vocês, tá bom? Bom, fiz a compra, chama Pop-Tip, tá? É aquilo que as criançadas estão amando agora, que é aquele negocinho que você aperta e destrava, é para a ansiedade e tal, o estresse, né? Então vamos lá, vamos abrir esse primeiro aqui, ele é uma maçã, eu achei muito legal, muito interessante. Comprei vários modelinhos, acho que tem, deixa eu ver aqui, seis modelinhos, tá? Então esse é o primeiro que eu vou mostrar para vocês. Vamos abrir. Tá aqui, formatinho de maçã. Tá? Uma única cor, né? Olha lá. Tá bom, bem interessante, ó. Tá? Então tá aqui o primeiro. Vamos deixar aqui. Vamos pegar o segundo, que é uma maçã também, porém amarelo. Vamos lá. Uma borrachinha, ó, bem molinha. Olha lá. Tá? Ó. Legal. Tá bom? Amarelo. Vamos para o próximo, que é... Mais uma maçã, ó. Só que ele é uma maçã azul. Tá? É da mesma forma daquele, eu não vou nem abrir aqui. É do mesmo jeito, tá? Só que azul. Tá bom? Vamos pegar um diferente aqui, ó. Pode ser esse aqui, ó. Esse daqui tá bem diferente. Não é nem uma maçã. Parece um... Meio redondinho, ó. Tá bom? É uma única cor, tá? Mesmo material. Só que ele é um pouquinho menor. Tá bom? Ó. Pouquinha coisa menor. Tá bom? Não vou abrir, que é o mesmo modelinho, né? Então... Ó. Esse daqui, ó. Chegou pra mim. Ele é de diversas cores, tá vendo? Interessante também. Né? Bem legal. Muito legal. Ele é maior do que a maçã. Olha lá. Pouca coisa maior. Do que a maçã. Vou pegar o outro. O último. Que é esse quadrado aqui, ó. Também diversas cores. Faixas e cores. E da mesma forma. Tá? Ó. Tá bom? Achei muito interessante. Tá? Bem legal mesmo. Tá bom? Então tá aqui. Pessoal. É... Valores, tá? Bem baixinho. O valor dele na Shopee. Com frete grátis. Tá bom? É... O link da compra. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá bom? Vai ter o link da compra. Clicando aí. Você é direcionado lá pra página da Shopee. Onde você faz a finalização da sua compra. Tá bom? É... Galera. Vocês que não é inscrito ainda. Se inscreva no canal. Tá? Porque sempre quando tiver vídeo novo. Novo no canal. É... Você fica por dentro. Tá bom? É... No canal aqui eu publico. Tudo tipo de... De... De produtos que eu compro na internet. Tá bom? Eu publico aqui pra vocês. Tirando dúvidas. Tá bom? É... Então é isso aí. Então... Se você gostou do vídeo. Dá um joinha. Um curtir aí. E se quiser. Né? Pra ajudar o canal. Compartilha com seus amigos aí. Tá certo? Valeu pessoal. Um forte abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.